Fazemos para vocês um franguinho assado na forma do bolo, com legumes. Eu espero que vocês gostem da nossa receitinha, que é muito apetitosa, muito crocante e faz bem à alma, como se costumas dizer. Agora, temos aqui prontinhos os nossos legumes para acompanhar o nosso franguinho na forma. Para começarmos a fazer o nosso frango, nós vamos utilizar um frango de 1,8 kg, vamos temperar o nosso franguinho com sal, pimenta, vamos colocar sal grosso, vamos temperar aqui por dentro. Aqui o nosso franguinho, aqui. Não se assustem que... Agora, temperamos com pimenta branca, o quanto basta, vamos temperar aqui dentro também. Limão Vamos utilizar dois limões para temperarmos o nosso franguinho. Eu adoro limão. Eu adoro limão. O limão fica sempre bem com o frango. Estou utilizando aqui. Estou utilizando aqui um limãozinho lá do quintal do meu pai. Bastante limão. Bastante limão. Que é para... E o saborzinho fantástico. Bastante limão. Mostarda. Vamos barrar aqui o nosso franguinho com mostarda. Aqui. Hummm. Tudo muito bem. Vou colocar aqui mais um pouquinho de mostarda. Aqui. Tudo muito bem. Barrado. Agora. Então, são duas colheres de sopa de mostarda. E vamos deixar repousar por meia hora. Vamos colocar no frigorífico durante 30 minutos para que... Vamos deixar no frigorífico por 30 minutos. E já voltamos. Ora. Já deixamos repousar o nosso franguinho por meia hora. Agora. Vamos assar o nosso franguinho na forma do bolo. No fundo da forma vamos colocar um tomate inteiro cortado em pedaços. Uma cebola cortada em pedaços. Vamos temperar com um pouco de sal. Pimenta. Vamos colocar o limão. Ainda tem bastante sumo aqui. Então, vamos colocar para que saia o sumo todo um fio de azeite. E vamos colocar então o nosso franguinho. Vamos encaixar aqui na forma. Vamos levar no forno a assar durante uma hora a 200 graus. O nosso forno já está pré-aquecido e agora é só colocar o nosso franguinho para assar. Para acompanhar o nosso frango, nós vamos assar uns legumes. Temos feijão verde. Cenoura. Três cenouras. Uma xícara de feijão verde. Couve-bruxelas. E a nossa batatinha. Temos a nossa batata. Curti a batata aos gomas. E vamos temperar com sal. Pimenta. E um fio de azeite. Vamos misturar. E vamos levar ao forno. Depois de deixarmos o nosso frango por meia hora no forno a 200 graus, vamos tapar. Ele já ganhou bastante cor, como podem verificar. Vamos tapar com prata. Para que ele possa cozinhar por inteiro. Hummm, está cheiroso o nosso frango. Vamos fazer aqui um. Depois de taparmos o nosso frango, vamos levar ao forno por mais 30 minutos. Trazemos para vocês uma receita deliciosa. Trazemos uns legumes assados no forno. E um franguinho delicioso assado na forma do bolo. Ora, temos prontinho aqui o nosso franguinho assado. Hummm, cheiroso. Espero que vocês gostem da nossa sugestão. E até ao próximo vídeo. Beijinhos, abraços. Temos aqui o nosso franguinho prontinho. Vamos retirar aqui a nossa prata. Hummm, está bem cheiroso o nosso frango. É pena que a nossa câmara não tem cheiro. Porque senão vocês iriam sentir aí em vossa casa o cheirinho que este frango delicioso manda. Então, é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal. Beijinhos e abraços. Trazemos para vocês uma receitinha de frango assado no forno. Na nossa forma do bolo. Hoje trazemos para vocês uma sugestão de legumes assados no forno. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E deixar aí o vosso like, ativar o sininho. Então, tchau, tchau. Beijinhos e fiquem com Deus.